Clube do Racha, se reúna com seus amigos e melhore seu condicionamento físico, é aqui na rua Campo Maior, 177 no Itaperi, venha pra cá, venha conosco, melhore sua saúde, aumente seu raio de amigos, ligue pra gente e faça sua reserva, 992-949983, eu disse e repito, Clube do Racha, rua Campo Maior, 177 Itaperi.